Olá, senhoras e senhores, está no Ar Opinião Livre, hoje direto da Federação, reunião almoço está na mesa, onde Cláudio Lamar, que é presidente da OAB, faz palestra para o público presente. Fiquem conosco. Doutor Cláudio Lamar, que é o palestrante da reunião almoço está na mesa da Federação de hoje, vem falar da relação da OAB com a sociedade, com a cidadania, sempre um prazer te encontrar, Lamar. Da mesma forma, Diego, uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, nesse fórum tão qualificado, e apresentando um pouco da estrutura da OAB, da sua estrutura federativa, da sua composição, das pessoas que integram a entidade hoje, e acima de tudo, esta relação que a Ordem tem hoje, com a sociedade, com a sociedade civil. Algo que seguramente orgulha muito a todos nós que estamos à frente da Ordem hoje, porque esta foi uma promessa também que fizemos. Quando assumimos a OAB, nós dizíamos exatamente isso, que nós queríamos abrir a Ordem para a sociedade, fazendo com que a Ordem se integrasse de forma plena às causas da sociedade civil, às causas institucionais, e principalmente observasse o que diz o nosso próprio Estatuto, a Lei nº 8.906, o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44. A Ordem é indispensável na busca, na defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal, das instituições. E por isso a Ordem tem procurado participar de forma ativa de todos os temas que hoje são discutidos pela sociedade rio-grandense. E procurando também ter a responsabilidade de avaliar e dar a sua opinião sobre os projetos que aí estão. Lamarca, tu tens batido sempre nas tuas intervenções, numa tecla que eu considero importante, quer dizer, qual é o país que nós vamos deixar para os nossos filhos, para as próximas gerações. Há muito a ser feito, e a gente sabe disso. Hoje, aqui, numa conversa prévia que tiveste com os jornalistas, abordaste a questão das reformas estruturais. Quero que tu aprofundes um pouquinho mais para o meu telespectador. Diego, eu acho que nós vivemos um momento, um ano, que ele é decisivo. Eu tenho colocado e afirmado que nós vivemos no país uma crise ética sem precedentes. Uma crise ética absolutamente sem precedentes no país. E nós temos uma chance ímpar de mudar isso, de depurar a política. Nós estamos num ano eleitoral. Portanto, projetos como ficha limpa, portanto, ideias de reflexão que nós temos que passar para a sociedade na hora do voto, elas são indispensáveis, elas são fundamentais. Não adianta nós termos o eleitor apenas reclamando da situação que nós vemos hoje. O eleitor, ele tem que ser necessariamente o protagonista desta mudança. E é isto que a ordem, na minha visão, tem que fazer. A ordem tem que encampar e liderar este processo num momento como esse, que é um momento tão importante para todos nós. Aliás, o ficha limpa é fruto de uma pressão social, né? Porque tinha muita gente mandando contra no Congresso Nacional. Mais de dois milhões, mais de dois milhões de pessoas estiveram firmando este documento, firmando este projeto de lei. Ou seja, é uma demonstração clara da sociedade de que ela quer algo novo na política, de que ela quer depurar. E aqui no Estado, a ordem, juntamente com a FederaSul, juntamente com a Fiergs, com a Força Sindical, com a CNBB, com a Associação Rio Grandense de Imprensa e uma série de outras entidades, está propondo aos partidos políticos em atividade no Estado do Rio Grande do Sul, para que eles se manifestem, se vão observar agora a lei do ficha limpa, independente de qualquer discussão no cenário judicial, nos tribunais eleitorais, ou se pretendem discutir. Nós estamos esperando que os partidos em atuação no Estado do Rio Grande do Sul, hoje, comprometam-se com a sociedade de forma direta, objetiva, clara, dizendo se vão, sim, fechar as suas listas com pessoas, com candidatos que estejam de acordo com os princípios insculpidos no ficha limpa. Isto é o que a sociedade quer saber. Tu és um otimista? Tu acha que nós vamos conseguir desatar esses nós todos? Ah, Diego, eu sou um otimista por natureza, e eu acho que nós temos necessariamente que sermos otimistas hoje, porque nós queremos deixar para os nossos filhos um Brasil melhor. Nós queremos um novo modelo de administração, portanto, nós temos que ter o otimismo, mas para que nós tenhamos efetivamente sucesso naquilo que nós estamos defendendo, nós temos que comprometer a sociedade. O poder emana do povo, a Constituição Federal desisto. Se o poder emana do povo, nós temos que conscientizar o povo e trazer a sociedade a esta reflexão, fazer com que a sociedade possa refletir e saber que ela tem um poder, mas que é um dever. Porque se nós temos um poder na hora de votar, nós temos um dever de votarmos bem. Voto não tem preço, Diego, voto tem consequência. E a consequência é exatamente isto que nós estamos vendo aí hoje, esta crise ética sem precedentes. São quantos mil advogados hoje no Estado? Mais de 80 mil advogados. Bem representados. Cumprimento pelo trabalho. Muito obrigado, Diego. Uma alegria enorme estarmos aqui contigo novamente.